A atualização da tabela da Toyota. A Toyota, que é uma montadora muito querida para os brasileiros, no geral, não seria diferente dentro do segmento PCD. Nós temos carros, de fato, muito confiáveis, duradouros, né? É só fazer a famosa manutenção preventiva e você, muito provavelmente, vai ter zero dor de cabeça, né? Por isso que é um carro que, na própria tabela FIPE, é bem difícil de baixar, né? É um carro que você tem uma baixa desvalorização. Às vezes, algumas pessoas perguntam para mim, Madureira, qual que é o carro que menos desvaloriza dentro do mercado? Sem sombra de dúvidas, não estou falando que são os únicos, tá? Mas a gente tem alguns modelos da Toyota, e não todos, alguns modelos da Toyota que praticamente não desvalorizam com o passar do tempo. Claro que, a partir do momento que você tirou um carro zero da concessionária, você já perdeu o valor a partir do momento que ele pisou na rua, né? É um percentual bem relevante, tá? A gente não está falando de um valorzinho. Mas a partir do momento que ele já é um semi-novo, que você já tirou da concessionária, já passou ali dos 10 mil quilômetros rodados, enfim. Já começa ali a desvalorização normal de qualquer carro. E a partir desse momento, a Toyota ganha destaque, tá? Tem modelos da Toyota que a desvalorização é muito baixa, né? Então, esse também é um dos pontos positivos para o pessoal que pensa muito na revenda do carro, né? Tem dois perfis de compradores. É o pessoal que não liga para a revenda, está ligando ali para o que o carro entrega, a revenda vê depois. O cara, mesmo que o carro desvalorize bastante, ele quer usufruir ao máximo de tecnologia, conforto, enfim. Tudo que o carro tem a oferecer e não liga para a desvalorização. E tem pessoas que colocam na balança e falam, pô, eu quero esse carro aqui, ele entrega bem menos do que esse, mas eu tenho, por outro lado, uma desvalorização menor no momento que eu for vender o carro, tá? Não tem certo ou errado, né? São simples opções que você pode fazer aí, tá? Eu, inclusive, já tive um carro da Toyota, não sei se eu já falei aqui para vocês, mas o meu primeiro carro foi um Toyota bem usado. Era um Corolla 2003, isso eu acho que foi em 2016 ou 2017, então era um carro que já tinha muitos anos de uso. E assim, eu comprei o carro, estou passando um valor fictício aqui, tá? Por 20 mil reais. Um ano depois, quando eu fui vender, o carro estava a 21.200. E não estava nessa época de aumento de carro, né? Pelo contrário, os carros baixavam os valores todos os anos. E foi totalmente o contrário com aquele Corolla que eu tive, ele aumentou o preço da FIPE, né? Então era um carro bem buscado. E essa foi a experiência que eu tive aqui com o Toyota, mas eu acompanho também em tabela, né? A gente acompanha aí venda de carros seminovos. E dá para ver bem que os modelos da Toyota, de fato, são carros com a desvalorização baixa. Outro carro, uma doreira que também vai nessa linha. Alguns carros da Honda também vão, tá? Qualquer dia eu vou fazer uma lista aqui dos carros PCDs, quais que desvalorizam menos para vocês, tá? Mas enfim, bora para a tabela atualizada da Toyota aqui. Vamos ver o que mudou nos valores, o que não mudou. Me acompanha logo depois do aviso. O consultor PCD atende todo o Brasil. Somos seu parceiro dedicado em isenções, tornando a compra do seu veículo mais acessível. Nosso time tem uma vasta experiência na isenção de IPI, CMS, PVA, RODIs e todos os benefícios da pessoa com deficiência. Nossa equipe simplifica o processo, guiando você desde a documentação até o final de toda essa jornada. Nos chame no WhatsApp, tire suas dúvidas, faça um orçamento sem compromisso e descubra como nós podemos facilitar esse processo, garantindo a melhor experiência possível com o consultor PCD. Vamos começar aqui os valores pelo Yaris Hatch, né? O Yaris, para você que não sabe, ele tem dois tipos de carroceria. A Sedan, que é maior, e a Hatch, que é o carro menor ali, né? Um carro compacto. Yaris é um carro bem aceito no Brasil. E essa versão de entrada, que é a versão mais simples e mais acessível, ela se chama XL. Tem um motor 1.5 aspirado, câmbio CVT, 110 cavalos de potência e 15 quilos de torque. Itens de série que você tem em direção elétrica, arconstando digital, multimídia de 7 polegadas com espelhamento e as rodas de ferro de 15 polegadas. O destaque aqui fica na segurança. Tem 7 airbags nesse carro, incluindo airbags para os joelhos do motorista, controle de estabilidade e tração. Novo preço da XL, o público, está em R$ 99.850, então esse é o preço sem isenção. Antes, no público, estava R$ 97.990, então agora está R$ 99.850. Quando a gente aplica as isenções de 5% de bônus, esse carro sai para a PCD a partir de agora por R$ 79.623, temos quase R$ 10.000 de redução. Versão um pouquinho mais completa, que é de entrada, que eu passei agora, não tem câmera de ré, sensor de estacionamento, piloto automático. Então é uma versão que tem um pouquinho mais de itens de série. É a intermediária, XS. Tem tudo o que a gente passou na anterior, só que tem as rodas de liga leve, frenagem automática de emergência, alerta de permanência em faixa, banco misto em couro e a chave presencial. Então já é uma versão que ela já tem um bom nível de itens de série agregado. O preço sobe, mas ele se mantém dentro de todas as isenções. Mas o público está R$ 112.250. Madureira, quanto estava antes no público? R$ 111.850. Então essa foi a mudança. A cujação de IPI proporcional de CMS, se leva esse carro agora por R$ 90.415. Esse é o valor para a PCD atualizado. Madureira, quanto estava antes para a PCD? Estava R$ 88.783. Então teve aumento nessa versão também. Mudou aqui o valor para a PCD. Madureira, topo de linha, como que fica? Confere aqui comigo nessa super equipada, é a XLS. Aqui vai adicionar banco totalmente em couro, retrovisor fotocrômico, farol em LED. Tem até teto solar. Então é uma opção bem legal. Essa versão aqui, completassa. Preço público, R$ 123.950. Então veja que se eles baixassem R$ 4.000 aqui, tinha todas as isenções. Mas, bom, não é o caso. Mas fica a dica aí para a Toyota. Com isenção de PI e bônus, você vai pagar R$ 108.748. Essa versão já é um final feliz. Antes não tinha bônus nessa versão. E ela saia para você por R$ 113.455. A partir de agora, sai por R$ 108.748. Então, no preço final para você, PCD, teve uma redução. Aí a gente chega no Yaris, a carroceria Sedan. A carroceria maior ali. O nome das versões são os mesmos. Os itens de série são os mesmos da hatch. Mas eu vou dar um repasse rápido aqui. Então, a primeira é a XL de entrada. O mesmo motor 1.5, câmbio CVT. 4 cilindros aspirado. 110 cavalos, 15 kg de torque. Na XL tem direção elétrica. A condição digital. Multimedia de 7 polegadas com espelhamento. O porta-malas é o destaque da Itapur-C Sedan. 473 litros. Rodas de ferro de 15 polegadas. Destaque também na segurança, né? 7 airbags. Preço público, R$ 99.620. Com isenção de IPI, proporcional do CMS e o bônus de 5%. Você leva esse carro por R$ 79.685. Antes, esse carro estava saindo por R$ 77.992. Então, esse é o novo valor do Yaris Sedan na versão XL. Então, aumento no preço final para você PCD. Versão intermediária. XS, que vai trazer roda de liga, frenagem automática de emergência, alerta de permanência em faixa, banco misto de couro, tecido, chave presencial. Preço sobe. Centro-fator de 720. No público. Com isenção de IPI, proporcional do CMS, se leva por R$ 93.547. Uma doida era quando estava saindo esse carro. Estava saindo por R$ 91.854. Ou seja, aumentou. Topo de linha aqui também. A super equipada. A XLS, teto solar, banco de couro, farol em led. Tudo, completasse. Aqui é o Mini Corolla, de fato, que é um sedã. Preço público. R$ 128.620. Com isenção e bônus. Sai para você por R$ 112.845. Quanto saía antes, Madureira? Aqui é o final feliz também. Antes. Estava pagando R$ 118.868. Vou ser PCD. Agora caiu para R$ 112.845. Então ficou muito mais competitiva. Tem aqui R$ 6.000 de redução em comparação com o mês passado. Saindo do Yaris, a gente tem outro carro muito querido pelos brasileiros. O Corolla. Primeira versão do seu nível para PCD é a GLI 2.0 CVT. Motor 2.0 de 177 cavalos. 21.4 kg de torque. 4 cilindros em linha. Câmbio CVT simula 10 velocidades. Item de série que você tem em direção elétrica. Assistente permanece em faixa. Alerta de mudança em faixa. Fora auto automático. Auto automático. 7 airbags. Câmera de ré. Multimídia de 9 polegadas. Com Android alta para o AirPlay. Saída de ar pessoal que vai atrás. Completasso, né? É um Corolla pessoal. 151.320 no preço público. Com isenção de IP e um bônus. Você leva esse carro por R$ 132.761. 5% de bônus aqui. Depois, versão XEI. Tem aqui roda 17 polegadas. O cluster TFT com tela de 12.3 polegadas. Preço público R$ 160.920. Com isenção de IP e 5% de bônus. Cerro por R$ 141.183. Quase R$ 20.000 de desconto. Android até alguma versão acima da XEI disponível. Tem a Altis Premium CVT. E aqui você tem a multimídia maior. 10 polegadas. Fora o Full Edge. Teto solar. Banco em couro bege. Tudo o que dá aqui, tá? Preço público R$ 185.320. Com isenção de IP e bônus R$ 162.591. Quase R$ 23.000 de desconto. E aí por fim a gente chega na primeira. E última versão híbrida disponível para PCD. A Altis híbrida aqui com motor elétrico. Combinando com motor a combustão. Então você tem uma potência aqui de 130 cavalos. Você tem tudo aqui também. O painel digital de 7 polegadas. A mídia de 10. Igual a versão anterior. E aqui você paga no público R$ 190.120. Para PCD sair por R$ 166.802. E aí Madureja, passamos pelo hatch. Sedãs, né? Dois sedãs. E o SUV? O SUV, a gente não tem o Ares Cross ainda, né? Mas tem o Corolla Cross. Editor, coloca aí, tá? A versão que está disponível para compra com isenção de impostos. Que é a XRE com motor 2.0. É a que nos interessa. Essa versão está disponível com isenção de IP e um bônus de montador. E sim, ela não tem mais o freio de estacionamento no pé, tá? Esse freio foi substituído pelo freio de estacionamento eletrônico. Com a função Auto Hold, que é bem mais moderno, bem mais seguro. E expande o leque aí para várias pessoas que não poderiam comprar esse carro com aquele freio no pé. Aqui você tem de itens de sério os bancos traseiros com descansa braço central, porta-copos, espelho retrovisor interno com antiofuscamento, faróis de LED, alto e baixo, lanterna, tudo em LED, tá? Você vai ter a manopla para troca de marcha localizada no volante ali, o pedal shift, modo de seleção de condução, painel de instrumento digital, as rodas de liga de 18 polegadas, chave presencial para abertura das portas e botão de partida. O acabamento interno ali com as partes revestidas em couro, como a gente viu, excelente acabamento. Tem um tablet atrás do banco do passageiro. Freio de estacionamento eletrônico, porta-malas com 440 litros, né? A gente viu ali que é um porta-malas bem servido. 7 airbags de segurança que, sem sombra de dúvidas, tem que destacar o ACC. Preço público aqui da versão XRE é R$ 178.590, com os benefícios para a PCD vai sair por R$ 156.686, total aí de R$ 22.000 de desconto. Além da exceção de IP, está aplicado aqui um bônus de montadora de 5%, tá? Então, essas são as informações aqui do novo Corolla Cross 2025, para você que se interessa no modelo, já pode ir até uma concessionária e fazer um test drive. Tamo junto, pessoal. Até amanhã.